O policiais de motocicleta já havia recebido várias denúncias de que naquele ponto, no Jardim Esperança, poderia estar ocorrendo tráfico de drogas. Então os policiais de motocicleta reforçaram o patrulhamento por aquela região, quando se depararam ali próximo a um colégio com um adolescente de 15 anos, que ficou nervoso e assustado assim que percebeu a aproximação dos policiais. Tentou até esboçar uma fuga, mas os PMs de moto conseguiram alcançá-lo e realizar a abordagem. Logo encontrado, dá uma olhada aí, 10 pedras de crack. O adolescente, diante da evidência, não teve como negar que a droga pertencia a ele. Por isso ele foi detido, com apoio de uma viatura, foi trazido aqui para a delegacia, onde está agora sendo apresentado ao delegado de plantão. Ele disse que a droga é dele, não deu muitas explicações a respeito, não falou se estava vendendo ou se estava consumindo o entorpecente, enfim. Diante disso se caracterizou o tráfico de drogas. Por isso, o flagrante está sendo realizado aqui na delegacia de Sarandia. E a polícia ressalta a importância das denúncias. Foi com as denúncias que a polícia reforçou o patrulhamento, o policiamento por aquela região, que resultou na apreensão, portanto, desta quantidade expressiva de pedras de crack, que são 10 pedras de crack. A droga apreendida está avaliada em 100 reais. Por ser muito pequena, é fácil de ser escondida, muito fácil também de ser repassada, ou seja, pode passar despercebido aos olhos de quem não entende muito do assunto. Mas a movimentação é que levou a entender que algo de errado poderia estar acontecendo. E é o que foi constatado, portanto, pelos policiais da ROCAM, aqui da cidade de Sarandia, nessa abordagem hoje à tarde, no Jardim Esperança.